Você pede CPF na nota? Olha só, essa semana tem sorteio. Vamos voltar a falar com o repórter Bruno de Oliveira. Bruno, pela primeira vez vão ser, assim, 3 milhões de pessoas concorrendo. Conta pra gente. Exatamente, Gizá. Muita gente, 3 milhões de participantes, dessa vez na etapa do Nota Paraná. O sorteio do Nota Paraná vai acontecer nesta quinta-feira, depois de amanhã, e vai poder ser acompanhado por transmissão ao vivo. Tem aqueles prêmios de 50 reais, prêmios de 10 mil reais, de 50 mil, de 100 mil reais, e um grande prêmio de 1 milhão de reais, que todo mundo fica na expectativa de receber, né? E olha só, essa será a primeira vez, como você disse, que 3 milhões de pessoas vão estar na disputa dos prêmios. São mais de 53 milhões de bilhetes que estão concorrendo nesta etapa. No mês passado, esse número chegou bem pertinho do que a gente está registrando agora, neste mês de fevereiro. Em janeiro, foram 2 milhões e 999 mil concorrentes. E quem fala um pouco pra gente sobre esses números, essa situação toda do Nota Paraná, que está crescendo cada vez mais aqui no estado, né? Ele funciona já há alguns anos. É a Marta Gambini, que é coordenadora do programa Nota Paraná. Vamos ouvir. Na próxima quinta-feira, dia 8, faremos mais um sorteio do programa Nota Paraná das compras de outubro de 2023. E esse sorteio teve recorde de participantes. Mais de 3 milhões de pessoas irão concorrer aos 5 milhões em prêmios, né? As entidades e as pessoas físicas irão concorrer aos sorteios de 1 milhão de reais no primeiro prêmio, 100 mil reais no segundo prêmio, 50 mil reais no terceiro prêmio. Além de 10 mil prêmios de 10 mil reais e 15 mil prêmios de 50 reais, totalizando 2 milhões de reais. Além disso, faremos o sorteio do Paranapê. No Paranapê, a adesão de pessoas são de 2 milhões de pessoas que aderiram ao Paranapê. O Paranapê é mais um sorteio do Nota Paraná e os prêmios podem ser transferidos para a conta bancária. Não precisam ser gastos no turismo e nem transferidos para a carteira digital. Basta transferir o prêmio para o saldo do Nota Paraná e transferir para a conta bancária. O Nota Paraná também é um programa muito importante para ajudar entidades sociais. Neste mês, são 1.404 organizações inscritas para disputar 40 prêmios no valor de 5 mil reais cada. Estas entidades são incluídas no programa por meio das doações feitas pelas notas fiscais dos consumidores. A transmissão do sorteio que acontece na quinta-feira pode ser acompanhada nos canais oficiais da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, no Instagram, YouTube e no YouTube, nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Lembrando, o Instagram é arroba cefaparaná, cefa de Secretaria da Fazenda Paraná, arroba cefaparaná, onde os consumidores podem obter todas as informações também. Claro, na sexta-feira, na quinta-feira ainda, pela tarde, a gente traz um pouco sobre esse resultado, para qual cidade foi o prêmio milionário. Será que vem para a gente utilizar um dinheirinho a mais? Vale a pena, né? Com certeza, hein, Bruno? Ia cair bem, né? Qualquer prêmio, nem que seja o de R$10, qualquer prêmio é bacana. Você põe o CPF na nota? Eu coloco, Gizá. Olha, eu moro aqui no Paraná. Eu coloco, né, tem mais de dois anos que eu moro aqui no Paraná e eu já sou inscrito no programa e eu estou concorrendo com alguns bilhetes. Ainda não tirei a sorte grande, quem sabe esse mês sai pelo menos um prêmio, né? R$50,00 que seja, já ajuda aí para a gente poder dar aquela saída, tomar um sorvete e aproveitar o fim de semana, né? Com certeza. E se não der no sorteio, dá para resgatar depois o dinheiro, né, Bruno? Obrigado pelas informações.